Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 10 versículos 17 a 30 Naquele tempo quando Jesus saiu a caminhar veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse, por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério Não roubarás, não levantarás falso testemunho Não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe Ele respondeu, mestre Tudo isso tenho observado desde a minha juventude Jesus olhou para ele com amor e disse Só uma coisa que te falta Vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres E terás um tesouro no céu Depois vem e segue-me Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza Porque era muito rico Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha Do que um rico entrar no reino de Deus Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros Então quem pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse Para os homens isso é impossível Mas não para Deus Para Deus tudo é possível Pedro então começou a dizer-lhe Eis que nós deixamos tudo e te seguimos Respondeu Jesus em verdade Eu vos digo Quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs Mãe, pai, filhos, campos Por causa de mim e do evangelho Receberá cem vezes mais agora durante esta vida Casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos com perseguições E no mundo futuro a vida eterna Querido irmão, querida irmã Hoje é domingo o dia do Senhor Para nós, para esse filho de Nazaré Que chega também a todos os recantos do nosso país E a tantas partes do mundo E hoje o Senhor nos pede com este episódio Ouvido com atenção por todos nós O episódio do Jovem Rico Pede para fazermos uma escolha Primeira parte do diálogo Jesus diz àquele moço Só Deus é bom Na realidade ele estava dizendo Quem era ele mesmo Que é Deus A primeira pergunta do moço Jesus responde citando os mandamentos Que dizem respeito ao próximo Ele pede mais A resposta No fundo ele resume os mandamentos Que dizem respeito a Deus É preciso escolher Deus Acima de tudo Na frente de tudo Deus passa na frente de qualquer outra escolha E aí Os bens materiais Os afetos Tudo ganha a dimensão correta Desde que nós escolhemos Escolhemos Deus em primeiro lugar E vivamos para servi-lo Para praticar a sua palavra Difícil Mas não impossível É bom ouvir Jesus Que fala que não é impossível E portanto ele nos estimula A fazer também o caminho De escolher Deus Na frente de todas as outras coisas Palavra de vida eterna O que é 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 que é